Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso Só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Alô Tite Quero aqui agradecer de coração o convite de você ter Mandado pra mim aí pra me jogar por a seleção Não, mas não confundei, infelizmente Viu? Porque com a porca minha pariu agora Não tem quem olha aqui pra mim O Mi já tá empendoando aqui da minha rocinha E outra coisa, eu não vou largar minha roça pra mexer com o jogo não Mas tô mandando aí um sobre o meu Ele não é bom igualmente seu não, mas ele quebra um gai Então vem isso junto Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão O Tite viu eu jogando bola no Poeirão Em 1982 Lá em Juazeiro do Norte Aí ele, depois desse jogo que eu joguei nesse Poeirão Ele me chamou pra me jogar pra sempre na seleção Que ele viu eu fazendo dois gols de cabeça Antes de começar o jogo Em breve Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga De cama em cama De cama em cama espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento com retorno garantido É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender É que ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga Roberto, ela não é rapariga Já te falei Ela é sim, seu rapariga Rapariga sim Pra o que? Porque ela faz atividades sexuais remuneradas Quer dizer o que isso aí? É kenga Rapato respeita a mulher alheia, rapaz O kenga é tu rapariga Isso é vergonha, tu não vale nada Bruto Seu rapariga onde se ganha o pão Não se come a carne Em breve Évonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cavaréis também E nos cavaréis também Espejo, Pai da Seresca Uma semana sem você Sete dias bebendo Descobri o que é sofrer Tá doendo Tá doendo Tá doendo Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade E o que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Ou toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toca E eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toca E eu chorando agora Ao som do tecladinho E o ceresteiro toca E eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toca E eu chorando agora Ao som do tecladinho Uma dose pra solidão Duas doses pra saudade O que ela fez foi maldade Eu não queria estar aqui Mas não tem pra onde ir Ou toca só mais uma hora pra mim E o ceresteiro toca E eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toca E eu chorando agora Ao som do tecladinho E o ceresteiro toca E eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toca E eu chorando agora Ao som do tecladinho Roberto E o ceresteiro toca E eu aqui agora Bebendo sozinho E o ceresteiro toca E eu chorando agora No som do tecladinho Roberto Sabe o tecladinho, né? E o ceresteiro toca 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 Todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Quem tiver sua frente se vira, mas eu vou cantar Hoje é sexta-feira Final de semana Eu vou sair para brincar No bar da mocinha Eu vou beber, eu vou dançar Vou aprontar A sociedade me rejeita A sociedade eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou bola Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Eu vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina 10 Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 10 não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina 10 Melhor de que uma rapariga Só 10 Ou então uma caçamba cheia Uma caçamba cheia é melhor do que 10 10 caçamba cheia É melhor do que uma caçamba cheia Por aí vai A coisa melhor que há É encher um carro de raparigas E esquecendo os problemas e as dívidas Ponta a noite por aí de baimba Final de semana Rapariga apanha pra amar e respeitar Vou amanhecer bebo e invocado Segunda-feira lá no ar em Canabá Vou amanhecer bebo e invocado Segunda-feira lá no ar em Canabá Mais uma vez Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 10 não mil Vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina 10 Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta Lá na mocinha ou no esquina 10 A parroca batendo uma rapariga Ele tendo um no 96 Duas portas com a escada e riba Sendo calvo e se ele for predeiro Assim como eu sou Ele é feliz demais, rapaz Nasceu pra ser feliz A felicidade não tá dando dinheiro não, tá é nisso Não cabe a ser doidão Em breve é Monei Fernandes em todos os botecos do Brasil Motel e cabaré também Vai rodar em tudo, chama que tá no grave Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love, love, safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love, love, safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Vamos reviver nosso passado Ai coração Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai, 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Rapaz, o pessoal tá na borda ponte de dizer que eu ando mentindo Eu não mento não, viu Eu odio, mentira, odio Cansei de falar Agora eu vou é cantar Pra tentar explicar aqui Eu nasci ali marromeno em 82 Eu pisei na lua primeiro A NASA foi depois Eu ganhei a segunda guerra Sem dar um tiro Eu ensinei o Pelé A jogar futebol Num campinho de chão batido Eu ensinei o Elvis Presley a cantar E os meus amigos Vítor Pode acreditar Eu nunca menti É só pesquisar E você vai ver Quem é o seu amar Pode acreditar Eu nunca menti Se não for verdade Que cai um caminhão De quem ganha em cima de mim E se não for verdade Que cai um caminhão De quem ganha em cima de mim Rapaz, o conselho que meu amor mais me deu Foi assim, ó Meu filho nunca minta Porque se algum dia você mentir Eu posso tá morto Eu levanto pro túmulo e venho ele dar as pancadas Aí eu não minto não Porque a mão do velho é pesada Eu nasci A Lima Romeno Em 82 Eu pisei Na Lua primeiro A NASA foi depois Eu ganhei A segunda guerra Sem dar um tiro Eu ensinei o Pelé A jogar futebol Num campinho de chão batido Eu ensinei o Elvis Presley a cantar E os meus amigos vitos Pode acreditar Eu nunca menti É só pesquisar E você vai ver Quem é o seu amar Pode acreditar Eu nunca menti Se não for verdade Que cai um caminhão De quem ganha em cima de mim E se não for verdade Que cai um caminhão De quem ganha em cima de mim Rapaz, e quem estiver duvidando de minha palavra Pode perguntar o final do zero Que tá de prova Olha, tem que se decidir, caralho E tá gravando O relógio O relógio tá girando Tá girando Tá girando E eu aqui Perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí É que o relógio tá girando Tá girando Tá girando Tá girando E eu tô aqui Perdendo tempo Perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Ah, ah, ah Rapaz, falando-me soldade Só me lembro da TV Grobinho Que a Grobo tirou pra botar uns programas É nada a ver Nunca vou perdoar Essa covardia Era bom demais Passava Dragon Ball Passava Caverna do Dragão Eu não sou tchola não Mas aqui é por lá Ainda assisti os clubes da Azuí Não tem nada a ver Eu gostava também dos Paulo Renda Eu sempre era o vermelho Dava briga lá em casa Mas foi a culpa Atira covarde Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Recurados Apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Eita Pai da seresta tá online Chama e um abraço especial aí pra todos Os pião do Brasil Que assim como eu É pião de firma Pião garantido Chama Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Recurados Apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Em breve vai tá tocando em todo boteco de esquina do Brasil Nos cabarei nos motel Onde te prepara Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabarei também Agora respeita Que eu sou teu pai Tua obrigação é vir aqui todo dia de manhã cedo me pedir bênção Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu marido e vim te buscar Ah Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses macho Ou eu pego esses macho e quebro no pau Eu viro bicho mas levo você Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu marido e vim te buscar Ah Você vem comigo por bem ou por mal Ou eu pego esses macho e quebro no pau Eu viro bicho Eu viro bicho mas levo você Sou eu quem trabalho e pago sua bebida Ah Sua roupa Seu carro e a sua comida Ah Ah Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho direito 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 De ter você mulher safada pra mim Me respeita rapaz que eu sou teu marido Você tem que me respeitar assim como eu te respeito Sou teu marido não sou teu amante não viu Assim eu tenho um amante Mas eu não sou teu amante Então você tem que me respeitar Eu pago bebida pra tudo pra ela Nunca faltou E não me cobre bom exemplo não Eu sou o maior exemplo Nunca foi quem paga o seu mundo Então a obrigação de arrumar também não é minha não Sou eu quem trabalho e pago a sua bebida Ah Sua roupa Seu carro e a sua comida Ah Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho direito De ter você mulher safada pra mim Ah Eu gosto de mulher mesmo safada E quando eu seco o serviço Ela esteja me esperando Só de beber então Em breve Evonei Fernandes em todos os botecos do Brasil E os cabalé também E os cabalé também Agora respeite o pai da seresta Chama Chama Eu te amei Me entreguei Ah De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Amar como eu te amo ninguém vai te amar Por que você Por que você Por que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Agora respeite porque o pai da seresta tá online Tô online roteando Cola de mim Que eu arrumo 10 mulher pra tudo Só na portaria da festa Antes de entrar Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Amar como eu te amo ninguém vai te amar Por que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Pensa numa coisa que eu odio É mentira Ficou mentindo no meu ouvido Eu nunca mais falei com ela Ela é muito leviana Com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra E eu acreditava na sua palavra Leviana Eu odio mentira Eu odio Não gosto Tem gente que vive de mentira Eu Graças a Deus até hoje eu fui ensinado a trabalhar Só na base da verdade Oi, som, som testando Tá desligado aqui o microfone, ó Roberto Eita menino Em breve em todos os botecos do Brasil E dos cabaré também Evonei Fernandes Percebo que o tempo já não passa E você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecido Com borboletas no jardim Agora você volta Me falando o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Pra boletas sempre voltam E o seu já disse sou eu É borboleta Se armar Conheço com uma braboleta Não Borboleta Ah Tchau Percebo que o tempo já não passa E você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito Parecido Com uma braboleta Com uma braboleta No jardim Borboleta Ah Tira as caras Deixa eu cantar de barra Tira assim Sai de escama daqui Alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Tocando Borboleta Sempre volta E o seu jardim Sou eu É assim Eu conheço Com uma braboleta O boleta Igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas Borboletas Sempre voltam E o seu jardim Sou eu Ó Roberto deixa eu te falar um negócio Na próxima vez que eu vou ficar Minha corrigida no meio do povo Vou dar uma mãozada no tronco Bem no tronco mesmo da tia orelha Então tá bom então É braboleta É talba Frito Né? Vamos falar assim agora E bico Eu sou do tipo de pessoa Que ama rápido demais O meu jeito todo estranho Não combina com a normais E eu olho pro relógio E espero o tempo passar Sempre penso que é você Quando toco o celular Se recebo um bom dia Soa como eu te amo Bagunçou a minha vida Mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor Que até hoje não me deu E eu fico na saudade De alguém que não é meu Não é meu E nessa incerteza Tenho uma vontade louca De virar a mesa No bar eu amanheço E perco a cabeça Não sei se seus abraços São meus Eu só quero saber Como é que eu vou embora O que é que eu vou fazer Garçom Enche o meu copo Que hoje eu vou beber Eu só saio daqui Quando ela me atender Eita! Para todos os amigos e fãs Que gostam da seresta Do Evonei Fernandes Passa lá em Palma Pra nós tomar uma Bem gelada Ou então uma pitu quente Eu sou do tipo de pessoa Que ama rápido demais O meu jeito todo estranho Não combina com normais E eu olho pro relógio Espero o tempo passar Sempre penso que é você Quando toco o celular Se recebo um bom dia Soa como eu te amo Bagunçou a minha vida Mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor Que até hoje não me deu E eu fico na saudade De alguém que não é meu Não é meu E nessa incerteza Tenho uma vontade louca De virar a mesa No bar eu amanheço E perco a cabeça Não sei se seus abraços São meus Eu só quero saber Como é que eu vou embora O que é que eu vou fazer Garçom Enche o meu copo Que hoje eu vou beber Eu só saio daqui Quando ela me atender Eu só saio daqui Eu só saio daqui Eu só saio daqui Ele vai te dar Eu até o seu Quando cê for lá fazer sua brincadeira eu vou tá cantando lá, naquela caixa em rica da cama Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática é infalível Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática é infalível Nem tudo que eu posto é o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo é o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada que tinha tudo e não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática é infalível Eu vou postar só pra doer em você, uma foto acompanhado num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática é infalível Chama que tá no grale, em breve em todo o boteco do Brasil, cabaré e motel Tudo enquanto vai rodar Em breve, Evonei Fernandes em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da seresta Chama Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se está pensando isso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o mar e ela Eu, você, o mar e ela Eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro perdidos de amor Eu, você, o mar e ela Rapaz, essa mosca eu só lembro da Rafaela A princípio eu ia cantar bem assim Eu, você e a Rafaela Ô, o mar e fica três pessoas, né? Eu, ela e a Rafaela Três pessoas Eu, você, o mar e a Rafaela Você quem, no caso? Aí, é outra coisa aí, né? Chamar três pessoas Como é que chama três pessoas? É vergonha Bora, Ramon É ritmo, meu filho Chama que tá no grave Eu não vou deixar Assim como está Você e eu Eu vejo tudo aos poucos Destruir Quero te provar Que não vale a pena Estupidez Que não é normal Brigarmos Tanto assim E por isso eu quero Te impedir O quê? Pra você refletir Pensar E fazer tudo em troca Paz Amor Precisamos Vamos conversar Quero ser feliz Com você Precisamos Nos entender Amor Quero Recomeçar Começar Eu não posso mais Continuar Como estou Eu não vejo Outra forma Diz pra mim Como tudo está Não tenho paz Não vou viver Estou desesperado Infeliz E por isso eu quero Te impedir Pra você Refletir Pensar E fazer tudo em troca Paz Amor Precisamos Conversar Quero ser feliz Com você Precisamos Precisamos Nos entender Amor Quero Recomeçar Pra você Refletir Pensar E fazer tudo em troca Paz Amor Precisamos Conversar Eu quero ser feliz Precisamos Nos entender Amor Quero Recomeçar Atira Covarto Em breve É Ronei Fernandes Em todos os botecos do Brasil Nos cabarets E nos motel também Tá rodando Chama Olhando Olhando na sua cara Não tem volta Nada que eu diga Mais importa Mas deixa eu só Me despedir Não é justo Que o nosso último beijo Não seja na boca Não é justo Que o nosso último abraço Tenha tanta roupa Antes de ir embora Tenho o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Vai que na cama Muda o que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Antes de ir embora Eu tenho o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Vai que na cama Muda o que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor Faz amor comigo Só mais essa vez Vai que na cama Muda o que tá decidido Olhando na sua cara Não tem volta Nada que eu diga Mais importa Mas deixa eu só Me despedir Não é justo Que o nosso último beijo Não seja na boca Não é justo Não é justo Que o nosso último abraço Tenha tanta roupa Antes de ir embora Eu tenho o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Vai que na cama Muda o que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Antes de ir embora Eu tenho o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo Vai que na cama Muda o que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor Faz amor Faz amor Faz amor Faz amor Você só pensa em grana Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama Das suas façanhas Eu vou me iludindo Nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis Me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta desse mundo Eita rapaz, você que tá dirigindo teu carro aí agora Ouvindo armazinho da Seresta Você mora de meu peito Passa lá em Palma Eu vou matar galinha e caipira pra nós comer Chama Você só pensa em grana Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama Das suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo Eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta desse mundo Arroba Evonei Fernandes no Instagram Vai lá e segue o Pai da Seresta Só se quiser também Se tu quiser não tem problema Chama Ei, essa música aqui ela é boa Eu só lembro de assobiar quando eu ouvo ela Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Meu bem Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Valeu um pouquinho Valeu um pouquinho Eu comprei Eu comprei uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Eu te darei toda a riqueza de uma vida Oh meu amor Oh meu amor Ei Ramon Deu de cachaça O povo gosta disso Isso só prova a vida Em breve Em breve Evolê Fernandes Em todos os botecos do Brasil Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Ela vem toda dengosa Sabe o jeito de me provocar Com seu vestidinho rosa Pede sempre pra eu ajudar Eu pago sua luz Eu pago sua luz Eu pago sua água Sem nenhum interesse Pois você merece Mas quando bater a carência Por favor vê se tu não me esquece Arlete, Arlete O povo tá achando que tu é minha piriguete Arlete, Arlete O povo tá achando que tu é minha piriguete Arlete, oh Arlete Mas na hora de amar você desaparece Eu pago sua luz Eu pago sua luz Eu pago sua água Sem nenhum interesse Pois você merece Mas quando bater a carência Por favor vê se tu não me esquece Arlete, Arlete O povo tá achando que tu é minha piriguete Arlete, Arlete Mas na hora de amar você desaparece Arlete, Arlete O povo tá achando que tu é minha piriguete Arlete, Arlete O povo tá achando que tu é minha piriguete Arlete, Arlete Mas na hora de amar você desaparece Arlete, Arlete Mas na hora de amar você desaparece Arlete, Arlete Mas na hora de amar você desaparece Arlete Mas na hora de amar você Um canto de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor existe até o fim Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh Lúcia! Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tu também é meu sonho lindo, Lúcia Não quer dizer que eu te larguei por causa da raibunda que eu não gosto de tu não Amo tu e nosso filho Amo tu e nosso filho Carlos Júnior Toca o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim O amor não tem fim não, ainda mais se ela tiver um Bolsa Família gordo Sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem Lúcia, assim que o Bolsa Família cair Me liga Vamos nós beber uma cervejinha nós dois Rapaz, é difícil o cara tá com uma mulher gostando do outro Mas, não quer falar mamãe A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Teu beijo é meu vício, teu cheiro, teu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Agora respeite porque o pai da Serecha tá online Tá no Graal Não posso negar que viaja em teu corpo Teu beijo é meu vício, teu cheiro, teu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu fico com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Aô, meus amigos de São Bento, Tocantins Separa os trezentos real que nós vamos no cabarelo da mocinha Roberto, tu também vai mais eu Se tua mulher deixar, né? Que tu é pra mandado Segura! Eu vim seguindo seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Me diz que não vai dar Onde você anda? Que eu não consigo achar seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Segura aí Em cada esquina Em cada esquina eu parei Eu sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar 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 Preciso te encontrar Preciso te encontrar Segura meus amigos de todo o Brasil Arroba Evonei Fernandes No Instagram Tá no grale Preciso te encontrar Esse é bom, viu, Roberto? Escuta aqui, Roberto Sinto teu perfume no ar No lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Se desespera não, Roberto Aquele amor tão bonito Mais belo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do ventre Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz No seu coração Tô com saudades de você Aqui comigo Tô com saudades de você Tô com saudades de você Tô com saudades de você Essa música Essa música é seu rapaz Essa música é de rocker o coração E todo mundo bate Só o meu que apanha Mãe Que cara está chorando, rapaz Tá pra repomônia, velho Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz do seu coração Tô com saudades de você Tô com saudades de você Tô aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu que apanha Acaba ré frouxo O coração de todo mundo bate Só o meu que apanha Tu é tudo, tu merece sofrer mesmo, caramba Tu é muito bom, mãe, pai mandado, velho da mulher Ela é fagada e sapato de tu, pô Só o meu que apanha Rapaz, a coisa mais feia que eu acho É um homem barbudo chorando Pra mim a coisa mais feia do mundo Sai daqui de pé de mim Corre nóis, velho Segura, armazém Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Não sei o que faço A minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço O tempo todo à procura de mim Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não sei o que faço Se volto agora ou continuo a seguir Eu sinto cansaço E já não sei se vale a pena insistir Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada Já me perdi na estrada Já não procuro carinho Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Segura meu amigo DG O homem mais restaurado da região do Pico do Papagaio no Tocantins Em breve Evolê Fernandes Em todos os botecos do Brasil Ela vem toda dengosa Sabe o jeito de me provocar Com seu vestidinho rosa Pede sempre pra eu ajudar Eu pago sua luz, eu pago sua água Sem nenhum interesse Pois você merece Mas quando bater a carência Por favor vê se tu não me esquece Arlete, Arlete O povo tá achando que tu é minha piriguete Arlete, Arlete O povo tá achando que tu é minha piriguete Arlete, oh Arlete Mas na hora de amar Você desaparece Oh Oh Seu Oswalcio é tão bondoso Obrigada Vou pagar minha água e energia Ainda vai sobrar dinheiro pro gás Eu pago sua luz, eu pago sua água Sem nenhum interesse Sem nenhum interesse Pois você merece Mas quando bater a carência Por favor vê se tu não me esquece Sente o batidão Sente o batidão Sente o batidão De rolê na minha picape E volta pra tremer o jão Sente o batidão Sente o batidão Sente o batidão De rolê na minha picape E volta pra tremer o jão Bora a luz dos CDs Hora de rolar Sente o batidão Sente o batidão Sente o batidão Oi novinha, vem comigo ver essa Na pegada desse som Vem quicando sem parar E vamos nessa, e vamos... Vamos lá Nessa hora do piseiro vai cantar A festa é milerada e bota pra quebrar No som da minha picape vai ficando sem parar Sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape e bota pra tremer o chão Sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape e bota pra tremer o chão Sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape e bota pra tremer o chão Sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape e bota pra tremer o chão Foi novinha, vem comigo, vem dançar Na pegada desse som vem ficando sem parar E vamo nessa e vamo, e vamo lá Na hora do piseiro vai cantar A festa é milerada e bota pra quebrar No som da minha picape vai ficando sem parar Sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape e bota pra tremer o chão Sente o batidão, sente o batidão De rolê na minha picape e bota pra tremer o chão É luz de ceder Essa é moral, hein? Bora divulgar Luz de ceder Bora divulgar Tem que ter prensão Tem que ter prensão Oh, sou do brinzeiro Aonde que eu vou? Depende em mim que eu tô solteiro Eu sou do paledão Me chama de apreensão Eu gosto é do brinzeiro Eu gosto é do brinzeiro E quando chega a noite E vamo preparar Quem o brinzeiro vai pegar Dançando, vem falando Ouvido da morena Agarradinho, separar Vem, menino Vem, menino Vem, menino Vem, morena A noite vai rolar E vamo sair, dia Vamo ostentar Eu sou do brinzeiro E você sabe E hoje eu tô solteiro Que nem hora pra chegar Eu gostei do brinzeiro 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 Já dá bota, vem, papai Tem que ter pressão, menino Eu sou do brinzeiro Aonde que eu vou, vem em mim Eu tô solteiro Eu sou do brinzeiro Me chama depressão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Vem, vem, vem Eu gostei do brinzeiro Eu gosto é 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 do brinzeiro E quando chega a noite Vamo preparar que o brinzeiro vai pegar Passando e falando Do ouvido da morena Agarradinha sem parazinho E vem comigo, vem, morena Que essa noite vai rolar E vamo lá em dia E vamo assinar Eu sou do brinzeiro Que você vai dançar Hoje eu tô solteiro Sem hora pra chegar E vem, e vem Eu gosto é do brinzeiro 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 Os corações apaixonados, menino Vambora, vá lançar É na pegada do forró, vou me declarar Menina, eu te amo pra sempre, eu vou te amar Menina linda, eu te amo Menina linda, eu te quero Sem você, não sei viver A cada dia, mas eu te quero É na pegada do forró, não fico só Menina, eu te amo pra sempre, eu vou te amar É na pegada do forró, não fico só Menina, eu te amo pra sempre, eu vou te amar Vambora, vá lançar Olha a pegada aí, viu? Os corações apaixonados É na pegada do forró, vou me declarar Menina, eu te amo pra sempre, eu vou te amar Menina linda, eu te amo Menina linda, eu te amo Menina linda, eu te quero Sem você, não sei viver A cada dia, mas te quero É na pegada do forró, não fico só Menina, eu te amo pra sempre, eu vou te amar Menina, eu te amo pra sempre, eu vou te amar Alvivo Bora divulgar Bora balançar Oh mulher, desse jeito todo homem quer Você é brilhante, você é brilhante, você é demais Quanto mais, quanto mais eu olho, mais eu quero mais Sem você morena, eu não vivo mais Morena bonita, morena danada E mexe em gostosinho, empinando uma raba Olha o swing, olha o swing, vem comigo, vem Luz de cerveza, essa é moral, hein? Olha o swing, papai Chama no piseiro, menino Luz de cerveza Bora divulgar Tem que ter ruim Bora, 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 bê, 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 bê Itagos tudo vai, Itagos tudo vai Só eu tostando no piseiro da ladeira Vem comigo, vem levantar a poeira Chamando no piseiro pra dançar dentro de um lejo E vai dançando, vai pisando, é poeira Levantando na ladeira, você desce na ladeira No piseiro da ladeira Levantando no piseiro da ladeira Chama no swing, aê Itagos tudo vai, Itagos tudo vai Só eu tostando no piseiro da ladeira Itagos tudo vai, Itagos tudo vai Só eu tostando no piseiro da ladeira Chama na pressão Chama na pressão Luz de cerveza Bora divulgar Itagos tudo vai, Itagos tudo vai Só eu tostando no piseiro da ladeira